Olá pessoal, eu aqui de novo com vocês, eu sou a professora Taira Santos de Ciências, aqui hoje a gente tem o nosso intérprete, o Jônatas, e vamos lá continuar os nossos estudos por aqui. Vou colocar minha apresentação para vocês e vamos lá iniciar nossa aula de número 26 do oitavo ano, e a gente vai continuar conversando sobre as fontes e os tipos de energia. Então, antes da gente dar continuidade, vamos relembrar o que foi que a gente já viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu que a energia pode ser dividida em dois tipos de fontes, que são as renováveis e as não renováveis. A gente viu que os principais tipos de energia são esses aqui, a gente falou um pouquinho sobre cada um deles, então a energia mecânica, a energia térmica, elétrica, a química, a nuclear, a luminosa e a sonora, a gente viu um pouquinho sobre cada uma. E naquela nossa pincelada em cada uma das fontes, dos tipos de energia, faltou uma, a gente falou sobre várias, mas faltou uma, que é justamente sobre a energia elétrica, que é a mais famosa e que torna possível a nossa vida nos grandes centros urbanos. Então, hoje em dia, a gente é muito dependente da energia elétrica, a gente utiliza ela para tudo. E essa energia elétrica, ela está relacionada com a passagem da corrente elétrica. E o que é isso? Na verdade, essa passagem de corrente elétrica é justamente os elétrons, que são partículazinhas dos átomos. O átomo é aquela partícula fundamental de tudo que existe, né? Toda matéria que existe é formada por átomos. E esses átomos são formados por algumas partículas e uma delas são os elétrons. Esses elétrons, eles têm carga negativa e eles se organizam num sentido único ali, no caso da energia elétrica. Então, essa energia, ela passa através desses elétrons que estão organizados num sentido único aqui na fiação, até chegar na nossa casa. A gente consegue ver esses elétrons? Não. Eles são muito, muito, muito pequenininhos, mas eles estão ali fazendo a passagem dessa corrente elétrica até ela chegar na nossa casa. Hoje em dia, no Brasil, a principal fonte geradora de energia elétrica são as hidrelétricas. Essa palavrinha hidrelétrica, hidro, está relacionado com água. Então, nas hidrelétricas, a energia elétrica é gerada a partir do movimento da água nas turbinas. Então, as barragens que tem aqui, elas são reservatórios de água. Essa água, ela fica se movimentando ali, passando pela turbina, gerando esse movimento. E esse movimento da turbina gera o tipo de energia que a gente chama de mecânica. Lembra? Energia mecânica está relacionada com o movimento. Então, ela faz esse movimento na turbina, gera energia mecânica e essa energia mecânica é transformada em energia elétrica lá no transformador mesmo. Então, é isso que acontece. O movimento aqui da água na turbina passa para o gerador e se transforma em energia elétrica e é transportada aqui até a nossa casa por essa fiação. Então, como vocês viram, essas fontes de energia, esses tipos de energia, eles não são estáticos. Elas podem ir se transformando ao longo desse processo. E no caso da energia, da geração de energia elétrica que chega na nossa casa, não é diferente. A gente tem ali, primeiro, a energia mecânica sendo gerada no movimento das turbinas e essa energia mecânica é convertida em energia elétrica que chega até a nossa casa. E é possível, sim, calcular a energia que a gente consome com os eletrodomésticos no nosso dia a dia. E para calcular essa energia, a gente tem uma fórmula simples, que é pegar a potência do equipamento, que sempre vai ser medida em watts ou watts, e multiplicar pelo número de horas que aquele equipamento está ligado. E para achar o consumo mensal, a gente multiplica esse resultado pela quantidade de dias de consumo. Então, se é um mês com 30 dias, multiplica por 30. Se é um mês com 31 dias, multiplica por 31. E assim vai. E o que é essa potência? Essa potência, ela está descrita na embalagem dos nossos eletrodomésticos e até no próprio equipamento, muitas vezes, tem dizendo qual é a potência deles. Então, a gente tem lâmpadas com 60 watts ou então com 30 watts. A gente tem a potência do chuveiro, que vai variar muito, né? Depende da voltagem daquele lugar que você está. Tem lugares que a voltagem é 110, tem lugares que a voltagem é 220. Aqui em Feira de Santana, a voltagem é 110. Mas se você viajar para outros lugares no interior da Bahia, você vai ver que a voltagem é 220. Então, essa voltagem vai influenciar na potência do equipamento, assim como no caso do chuveiro elétrico. Se eu boto o chuveiro na posição inverno, eu vou ter uma potência. Se eu boto ele na posição verão, eu vou ter outra potência. Então, isso é meio que relativo. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. A gente vai utilizar essa lâmpada para a gente calcular o consumo de energia elétrica dela. Como é que a gente faz? A gente lembra da forma que eu acabei de falar? Pega a potência do equipamento, multiplica pelo tempo que ele vai estar ligado durante aquele dia. Então, vamos imaginar que eu uso essa lâmpada aqui, que tem potência de 60 watts, durante 5 horas no meu dia. Então, durante 5 horas no meu dia, essa lâmpada fica ligada. Então, a potência dela é 60 watts, e o tempo que eu consumo ela por dia são 5 horas. Para achar o consumo, a gente multiplica a potência pelo tempo. Então, eu vou multiplicar os 60 watts por 5. Vou chegar nesse resultado aqui. 300 watts hora. Então, durante esse tempo, eu utilizo 300 watts hora. Mas, a Coelba, ela não utiliza essa unidade de medida de watts por hora. Ela utiliza o quilowatts por hora. E para a gente transformar esse resultado aqui que nós encontramos em quilowatts por hora, é só multiplicar esse resultado... Multiplicar não, desculpa, a gente. Dividir esse resultado por mil. Então, a gente divide os 300 que a gente achou pelos mil, que vai dar 0,3 quilowatts hora. Então, por dia, eu utilizo só com essa lâmpada 0,3 quilowatts hora. Agora, vamos continuar. Se a gente pensar, durante o mês inteiro, eu vou fazer como para achar esse consumo mensal? Vou pegar aqueles 300 que a gente achou, 0,3, né? E multiplicar pela quantidade de dias. Aqui, eu pensei no mês que a gente está, que é o mês de julho, que tem 31 dias. Então, eu peguei os 300 watts hora, multipliquei por 31, que é a quantidade de dias que eu consumo, que deu 9.300 watts hora. Só que, lembrando, a Coelba, para ela calcular o nosso consumo, ela não utiliza essa unidade, que é o watts por hora, ela usa o quilowatts hora. Então, como é que eu faço para transformar esse resultado em quilowatts hora? Divido por mil. Então, eu peguei 9.300, dividi por mil, que deu esse resultado de 9,3. Então, na minha casa, durante o mês, só com a lâmpada, eu gasto 9,3 quilowatts hora. Agora, como é que esse resultado aqui vai dar o valor que a gente enxerga lá na nossa conta, quando chega, para a gente ter que pagar? Vamos descobrir agora. Antes de tudo, se vocês pegarem a conta de energia de vocês, vocês vão ver que tem uma tabelinha parecida com essa, indicando qual é o valor de cada quilowatts hora que a gente consome. Então, numa casa, o valor é fixo, é 0,52,557 centavos a cada quilowatts hora consumido. Só que tem alguns programas do governo, que as famílias podem se cadastrar, se elas se enquadrarem ali nos critérios, ela cadastra para ter uma tarifa menor, que é a tarifa solidária para pessoas de família de baixa renda, que ganham até um salário mínimo mensal. Então, essas pessoas vão ter uma tarifa reduzida, e tem algumas faixas também a depender do consumo daquela família. Mas, para a gente calcular aqui, eu usei o padrão, uma família que não tem esse cadastro, por exemplo. Então, a cada quilowatts hora que ela consumir, ela vai gastar 0,52 centavos, mais ou menos. Então, para a gente descobrir o valor que vai dar só dessa lâmpada que eu estou gastando, eu pego aquele 9,3 quilowatts hora que a gente achou naquele cálculo anterior, e multiplico por esse valor que está aqui, que cada quilowatts hora é 0,52 centavos. Então, eu peguei 9,3, multipliquei por 0,52,557, e deu 4,88. Isso quer dizer que, por mês, nessa condição aqui, só com a lâmpada ligada a 5 horas por dia, uma lâmpada com potência de 60 watts, eu vou gastar 4,88 na minha conta. Então, todo mês, 4,88, se eu manter, se eu mantiver esse consumo. E para achar o valor total que vai vir na minha conta, como é que eu faço? Eu tenho que calcular separadamente cada um dos equipamentos eletrônicos que você tem na casa. Então, calcula a geladeira, calcula a máquina de lavar, calcula cada um desses objetos, desses eletrodomésticos, e você vai achar o valor que vai dar na sua conta. Tem aí na internet, se vocês procurarem, várias tabelas com o valor da potência, com a potência de vários eletrodomésticos que a gente tem em casa. Então, você pode usar esses valores de referência para saber mais ou menos quanto é que vai dar a sua conta no final do mês. Só que tem uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que são as bandeiras tarifárias. Vocês, com certeza, já ouviram falar nelas, porque todo dia no telejornal passa, ah, esse mês a gente vai estar na bandeira vermelha, ah, esse mês a gente vai estar na bandeira amarela. O que quer dizer isso? A gente vai descobrir agora com esse videozinho que eu trouxe para vocês. Então, preste atenção aí do outro lado, para vocês entenderem o que são essas tais bandeiras tarifárias que se fala tanto. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais. Pelo contrário, elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na boa safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí, você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela, é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares e nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em dois patamares, cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os sinos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais. Mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Viram aí, gente? Agora compreenderam que são essas bandeiras tarifárias que são tão famosas, passam aí todo dia na televisão? Então, você já sabe. As bandeiras tarifárias, elas representam as condições que estão ali nas usinas hidrelétricas, que é a principal fonte geradora de energia elétrica do nosso país, para gerar energia. Então, se as condições estão boas, aí fica em bandeira verde. Se as condições estão mais ou menos, aí fica a bandeira amarela. Agora, se as condições estão muito ruins, se aquele reservatório da hidrelétrica está muito baixo, aí a gente entra na bandeira vermelha, que ainda é dividida em duas, né? A vermelha 1 e a vermelha 2. E isso daí é um alerta para que a gente pense como é que a gente pode economizar, pensar em estratégias para economizar naquele mês. Mas isso quer dizer que quando a bandeira está verde, pode consumir de qualquer jeito? Claro que não. Porque quando tudo que a gente consome, a gente está retirando recursos da natureza, né? Então, a gente sabe que essa retirada de recursos, desenfreado, se a gente começar a gastar aí por conta, isso vai fazer com que uma hora aquele recurso acabe. E se ele acabar, a gente vai ter prejuízo. Começando mais um dia. Então, eu trouxe para vocês aqui para vocês entenderem o valor e como é que na prática isso nos afeta. Vamos lá. Quando a bandeira está verde, a gente não tem nenhum custo adicional. Então, nesses casos aqui, o quilowatt-hora, ele custa 0,52557. Cada quilowatt-hora que a gente consome, custa isso. Agora, quando a bandeira está amarela, além daquele 0,52 e pouquinho, a gente tem um adicional de 1,874 a cada 100 quilowatts. Se a bandeira estiver vermelha, 1, a gente tem um adicional de 397 para cada 100 quilowatts. E se a bandeira estiver vermelha, 2, a gente tem um adicional de 9,492 para cada 100 quilowatts-hora. Então, quanto mais ruins as condições para geração de energia, mais caro vai ficar isso no nosso bolso. Então, se a gente pensar no exemplo da lâmpada que a gente calculou anteriormente, como é que isso viria na nossa conta? Pensando nessas bandeiras tarifadas. Então, vamos pensar que na minha casa eu tenho aquela lâmpada, eu gasto aquilo por mês, o consumo dela é aquele. Mas além da lâmpada, de uma forma geral, eu consumi com todos os equipamentos da minha casa, 200 quilowatts-hora nesse mês. Então, como é que eu faço para saber o valor que vai vir na minha conta? Eu tenho que calcular os 200 quilowatts-hora que eu consumi nesse mês, vezes o 0,52557, que é o valor por cada quilowatts. Dá um resultado de R$105,11. Esse seria o valor da minha conta. Mas se a gente imaginar que justamente nesse mês a gente está em bandeira amarela, a gente tem um adicional aí. E qual é o adicional? Vamos lá voltar para aquela tabelinha. Se está em bandeira amarela, a cada 100 quilowatts, eu tenho um adicional de 1,87. Só que eu consumi 200 quilowatts esse mês. Então, eu tenho que fazer duas vezes 1,874, que vai dar esse resultado que eu coloquei aqui para vocês, que é 3,74. 3,74 vai ser o adicional da bandeira que está vigente naquele mês. Então, ao invés de pagar R$105,11, eu vou ter que pagar R$108,85 por causa dessa variação da bandeira, porque as condições lá das hidrelétricas não estão tão boas assim. Está precisando usar um outro tipo de energia, que é um pouco mais cara. Então, isso aqui é só para vocês compreenderem como é que isso é calculado. E isso afeta muito a nossa vida, né, gente? Então, vocês anotaram tudo o que a gente aprendeu hoje. Espero que tenham anotado, porque isso aí são conhecimentos que a gente leva para a vida mesmo, para vocês botarem em prática aí na casa de vocês. Então, chegou a conta. Viu que está verde? Vamos lá falar com o pessoal de casa, combinar, né? Está verde, tudo bem. Está verde. Não vai ter o adicional. Porém, a gente também não pode sair gastando tudo. Se está amarela, vamos ver onde é que a gente pode economizar. Quais são as estratégias que a gente pode usar para não pesar tanto no final do mês. E se estiver vermelha, a gente tem que pensar em estratégias mais eficazes ainda, mais eficientes ainda, para no final do mês não vir aquela conta, aquele valor absurdo para a gente ter que pagar. Então, pessoal, hoje a gente vai parar por aqui, né? Eu com vocês. A gente para por aqui. Mas vocês vão ficar agora com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento, pesquisem mais sobre o tema, tirem as dúvidas nas aulas, façam as atividades, calculem aí o consumo que vocês estão tendo na casa de vocês, que eu quero ver os registros. Inclusive, se puderem, coloquem aqui no chat, que eu vou voltar para conferir. Tá? Então, vamos parar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês. mas semana que vem a gente já tem esse encontro marcado. E a gente se vê semana que vem, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.